Olá, bom dia! Os conselheiros federais do Conselho Federal de Administração se encontram em Brasília para as reuniões plenárias de abril. O encontro acontece nesta sexta e sábado. Em maio, Florianópolis recebe o 22º Congresso de Administração e o 7º Seminário de Arbitragem e Mediação do Mercosul, o Conamerco. São esperados mais de 600 participantes de diferentes nacionalidades. O evento será no auditório da Associação Catarinense de Medicina, localizado na rodovia Estadual 401. Mais informações, acesse o site conamerco2016.com.br. As inscrições para o prêmio Guerreiro Ramos estão abertas e vão até o dia 31 de maio. Os participantes podem concorrer às modalidades de gestor público e pesquisador Guerreiro Ramos. As indicações ao prêmio serão feitas por meio dos conselhos regionais de administração ou pelos conselheiros federais do Conselho Federal de Administração. Mais informações, acesse o site guerreiroramos.org.br.